O que eu tenho como missão de vida é desenvolver o ser humano na sua individualidade e integralidade. Façam o curso, experimentem, se permitam, a gente se conhece, a gente consegue lidar melhor com todas as coisas ao nosso redor. Mas quando você começa o curso, você fala, rapaz, meu dinheiro está sendo bem aproveitado. É mais um autodesenvolvimento, um autoconhecimento, parte do eu para depois ir para o nosso. Chegaram curiosos, sem saber o que ia ser, é tudo muito novo. Porque tudo aquilo que tira a gente do nosso padrão mental, torna-se difícil. E aos poucos a gente vai vendo que quanto mais eu saio daquilo que eu estou acostumada, melhor eu vou ficando e melhor eu vou me sentindo. O curso traz ferramentas para você lidar com isso. Você não cria uma teoria na sua cabeça e aplica na sua vida, não. Você pega algo que já é concretizado e tem efeitos reais. Aí você pega as teclas que a gente vai no curso e vai deslanchando. E aí as pessoas vão realmente se entregando e vão vivendo e os resultados vão vivendo. Eles voltaram depois desses 15 dias aplicando as ferramentas das suas vidas com os resultados. Então você vê hoje a reação de quem fez algo que está dando resultado de verdade. Hoje consigo ver melhor o meu futuro e ter um foco melhor do que eu quero. Eu mudando o meu pessoal, a Angela daqui de dentro, você é um profissional melhor, uma pessoa melhor para a sociedade.